As apreensões de pássaros silvestres, mantidos de forma irregular em cativeiros, aumentaram no Paraná. E muitos deles passaram por situações de maus tratos e, veja só, até desaprenderam a voar. Em Toledo, um novo viveiro vai abrigar essas espécies. O criadouro fica no interior do município de Toledo. Tudo aqui é legalizado e, claro, fiscalizado pelas autoridades ambientais. Esse é o primeiro viveiro comercial legal da região oeste. Aproximadamente 50 aves vivem por aqui. A maioria delas vindas de apreensões registradas no Paraná. De acordo com dados da Polícia Ambiental, em média, 5.200 animais são apreendidos em situações irregulares por ano. Somente em uma apreensão no centro-oeste do Paraná, 102 pássaros foram retirados de cativeiros clandestinos. Destas aves, 78 estavam em condições de voltar à natureza. Mas 28 delas estavam muito debilitadas. Mostravam algum tipo de machucado, algum tipo de deformidade, que não seria viável soltá-los, porque eles não iam conseguir sobreviver. É um projeto novo, por isso ainda há poucas aves. Mas o espaço pode abrigar até mil delas. Neste viveiro, estão as 28 apreendidas na cidade de Pitanga. São de diversas espécies. Entre elas, o azulão, curió, papagaios e outras. Estes pássaros são conhecidos como bico de pimenta. E detalhe, não voam mais. Ficam somente no chão. Isso não é natural da espécie, e sim pelo tempo que permaneceram engaiolados. Não sabem mais voar. Muitos anos de gaiola, eu acredito que muitos aí com mais de 10 anos de gaiola, eles não conseguiram nem sair da gaiola pro viveiro de tão debilitado que eles se encontram. Uma das maritacas também veio sem uma perna. Marcas da crueldade e dos maus tratos. Aqueles que não tiverem a condição, como tem muitos aqui que certamente não vai ter, estarão ficando no acervo do criador, servindo como matrizes para a procriação de espécies futuramente legais.